Ricardo Pem informa que o dólar caiu um pouquinho hoje, mas ainda está em alta. Outro ponto de destaque é o balanço de arrecadação e gastos públicos do governo federal e a renúncia da candidatura de Biden à reeleição norte-americana. A analista de investimentos traz esses fatos que impactam a Bolsa e o Bolso. Muito boa noite. O Ibovespa começou em terreno positivo, subindo 0,3%, enquanto a Bolsa americana subiu 1%. Só que o grande destaque do dia ficou com o dólar, que caiu 0,7%, mas ainda assim cotado a R$ 5,57. Hoje o Ministério da Fazenda soltou a terceira edição do relatório bimestral de acompanhamento de receitas e despesas do governo. O documento trouxe detalhes do congelamento de R$ 15 bilhões que foram anunciados sexta pelo ministro Fernando Haddad. Esse relatório atualizou as estimativas de despesas do governo, que saíram de R$ 2,209 trilhões para R$ 2,230 trilhões, um crescimento de mais de R$ 20 bilhões. Lembrando que hoje o Brasil bateu a incrível marca de arrecadação de R$ 2 trilhões. A foto viralizou do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Vale destacar que ano passado essa marca foi atingida em 30 de agosto. Isso faz com que a população pressione o governo com uma outra agenda, que não seja de mais impostos. E parece que os memes surgiram efeito. E até o presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou um recado para o ministro Haddad, que ninguém mais aguenta ouvir a palavra arrecadação. E recomendou que o governo abandone esse discurso de aumento de receitas. Por fim, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se rendeu à pressão dos próprios democratas e ontem usou suas redes sociais para formalizar que abandona a corrida presidencial. Ainda que não oficial, o Biden propôs que a sua vice Kamala Harris assuma como representante do partido. O que importa para a gente aqui, para os nossos mercados, é que tanto Trump quanto Harris devem seguir com a política de gastos do governo forte, expansionista, que deveria abrir espaço para um dólar mais fraco. Obrigado.